Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, finalmente estou de volta, pra quem não sabe, eu fui viajar nessa virada do ano Eu avisei um vídeo no dia 28, que eu saia de até alguns vídeos para vocês Por isso que nos vídeos passados eu não falei sobre novidades no jogo, porque eu não estava aqui em casa para atualizar vocês E eu cheguei agora a pouco de viagem, então caso a gameplay de fundo tenha sido usada nos vídeos anteriores Eu peço desculpas para vocês, porque eu não tenho tempo para estar gravando a gameplay de fundo no vídeo de hoje E como foi a virada de ano de vocês? A minha felizmente foi muito, muito boa Como dá para perceber a minha voz também não está 100%, por isso se eu falar um pouquinho baixo é por causa disso, beleza galera? E manos, feliz 2019 para todos vocês, o vídeo de ontem que foi do dia 1 eu já tinha adiantado também Então oficialmente esse aqui é o primeiro vídeo do ano aqui do meu canal E eu espero que vocês continuem me acompanhando nesse ano de 2019, que promete e muito E bom galera, no vídeo de hoje eu separei aqui algumas notícias e novidades sobre o Fortnite Battle Royale Para começar falando aqui do evento ao vivo da virada de ano Eu fiz um vídeo semana passada falando que foi encontrado dentro dos arquivos do jogo Arquivos aí do evento ao vivo da virada do ano, o evento de ano novo E eu avisei a vocês que eu não estarei a presente para gravar esse evento ao vivo né Porque eu não estarei aqui na minha cidade E manos, pelo que eu soube, não foi exatamente na virada do ano meia-noite né, do dia 31 Que ocorreu aí esse evento ao vivo Pelo que me falaram, ficou ocorrendo durante o dia inteiro do dia 31 de dezembro A cada uma hora, duas horas mais ou menos, eu não sei a informação correta Mas eu sei que muitos streamers estavam gravando né, estavam jogando Fortnite Quando aconteceu esses eventos ao vivo aí da virada do ano né Que digamos que era basicamente a mesma coisa Via um globo né, o pessoal ficava dançando, ia dar um barulhinho felizão E eu sei que muitos de vocês também não conseguiram jogar Fortnite no dia 31 de dezembro do ano passado Por isso não conseguiram acompanhar esse evento ao vivo Então eu retirei de um clipe da live do Dakotas Irei deixar os créditos aí para ele na descrição Que foi desse evento aí né, da virada do ano O que está acontecendo? Yo, what the heck? What is happening? What on earth is happening right now dude? Yo, what the? Como já era de se esperar, não foi um evento importantíssimo no jogo Na verdade é mais um evento comemorativo né Não fazia parte da história do jogo Mas também é um evento bem legal para quem estava jogando Fortnite Nesses últimos dias do ano passado E já falando aqui do ano passado galera Saiu algumas notícias muito, muito interessantes Sobre o Fortnite no ano de 2018 Que foi o ano que o jogo simplesmente estourou mundialmente Segundo o levantamento do site TechCrunch O Fortnite, tanto o Battle Royale quanto o Salve o Mundo Faturou cerca de 3 bilhões de dólares só no ano passado E galera, 3 bilhões de dólares é muita, muita coisa Vale lembrar que o Fortnite Salve o Mundo é pago né Ou seja, você compra o jogo Mas o Battle Royale, que foi a maior parte do lucro né Desses 3 bilhões, ele é grátis Você apenas paga para cosméticos no jogo né As skins, picaretas ou até mesmo o passe de batalha Isso mostra que o jogo não precisa ser pago Para ficar super famoso e lucrar tanta grana assim O Fortnite Battle Royale lucrou muito, muito dinheiro No ano de 2018 E eu acho que isso também não é surpresa para ninguém né Já que o Fortnite ficou muito, muito famoso no ano passado Mas esse dinheiro todo também se deve muito ao fato De que o Fortnite, ele é jogável em todas as plataformas É multiplataforma né, tanto para PC, Xbox One e PS4 Além disso, você também pode jogar o jogo no Nintendo Switch No iOS e no Android Por isso o jogo ficou muito, muito famoso no ano passado E lucrou essa bolada toda Mas você acha que somente Epic Games lucrou com o Fortnite galera? O Ninja né, o streamer aí famosaço O maior streamer do mundo pra falar a verdade Ele falou numa entrevista recente Que ele faturou cerca de 10 milhões de dólares no ano de 2018 Em março do ano passado Ele fez uma entrevista também Que ele falou que ganhava cerca de 500 mil dólares por mês na época Mas durante uma entrevista para o canal CNN No dia 31 de dezembro Ele revelou que ganhou cerca de 10 milhões de dólares No ano inteiro de 2018 Isso tanto no YouTube quanto na Twitch né E outras formas aí que ele recebe esse dinheiro todo Ou seja, o cara simplesmente explodiu também Junto com o Fortnite no ano passado E vale lembrar galera que o Ninja Até outubro, novembro mais ou menos de 2017 Quando o Fortnite começou a estourar Ele tinha cerca de 200 mil seguidores na Twitch E de lá pra cá ele ganhou cerca aí De 12 milhões de seguidores Ultrapassou e tanto aí Os maiores streamers da Twitch em apenas um ano Ele revolucionou demais a Twitch também A Twitch TV já era muito, muito famosa né Antes disso, a maior plataforma de live stream do mundo né Até então Mas digamos que o LOL né O League of Legends Era o jogo que nominava a Twitch há muito, muito tempo E o Fortnite no ano passado Cresceu de uma maneira impressionante galera O Fortnite cresceu tanto no YouTube Quanto na Twitch E muitos streamers ficaram famosos Por causa do Fortnite também Mostrando na evolução do jogo No ano de 2018 Que foi um ano sensacional para o Fortnite E eu tenho certeza que esse ano Vai continuar sendo aí Para todo mundo que joga Esse jogo fabuloso né galera E já que eu falei aqui do Ninja Ele também fez uma live stream Da virada do ano Aí na Twitch Só que não foi uma live normal Jogando Fortnite no quarto dele Como ele sempre faz Foi jogando Fortnite Na Times Square Lá em Nova York Essa live durou cerca aí De 12 horas aproximadamente E alguns streamers Estavam participando ao vivo também E além disso galera Para quem não sabe Para quem não acompanha a live Ou não viu algumas notícias Um cara muito, muito famoso brasileiro Aí participou da live do Ninja Durante um certo tempo aí né Jogando Fortnite E manos Eu estou falando do Neymar Sim O Neymar participou da live do Ninja Durante cerca aí de meia hora Mais ou menos Jogando Fortnite E galera O Neymar é tipo aquele cara Rolezeiro dos games né Enquanto o Ronaldinho É rolezeiro na vida O Neymar representa a galera gamer né Às vezes ele está jogando CS Às vezes ele está jogando PUBG E ele apareceu na live Da virada do ano Do Ninja né Muito aleatório Usando a bandana do Ninja também Eu vi esse clipe Dei muita risada Eu não vou estar colocando O clipe da live dele aqui Porque eu posso tomar copyright Ou algo do tipo Mas como vocês podem ver na imagem O Neymar está ali no canto Participando da live do Ninja E eu estava vendo na reprise da live E eu vi alguns comentários Do pessoal BR né Falando que o Neymar gosta De ficar caído né De ser nocauteado Porque ele prefere Ficar caído no chão né Mas os BR não perdão Nem na live stream do Ninja E indo por cima Na live de ano novo né Coitado do Neymar Sofrendo até nos comentários Da Twitch Mas bom galera Agora eu vou falar aqui Para vocês Algumas novidades Do Fortnite Eu sei que nesses últimos dias Enquanto eu estava fora Muitas coisas lançaram No jogo Mas todos vocês Já devem estar por dentro Dessas novidades Por isso não vou ficar repetindo Aqui para vocês Só vou falar de coisas Recentes aí Do Fortnite Battle Royale E bom Ontem No Twitter oficial Do KFC Que para quem não sabe Uma rede de restaurantes Fast food aí Que faz frango frito Eles publicaram O seguinte Uma concept de skin Aí para o Fortnite Só que calma Isso é apenas Uma concept Isso não é oficial É apenas Talvez uma brincadeira Mas acho estranho Eles terem colocado Isso aí apenas Como brincadeira né Pode ser sim Que essa skin seja lançada Muito em breve No Fortnite Battle Royale Mas como dá para ver É igualzinha A skin do Coringa né Terninho branco Ali a luvinha Só tem apenas O balde na cabeça Do KFC E um sorrisinho E eles também colocaram A picareta ali do lado Do frango frito Mas muitas pessoas Estão comentando Que pode ser um estilo Customizável Da skin do Coringa Né Com esse balde na cabeça O que é uma teoria Bem bem interessante E vale lembrar também Que a Epic Games Gosta muito De colocar coisas no jogo Fazendo propagandas né Tivemos aí Naquele telão Da antiga Bobinas Traiçoeiras Que agora não temos mais O personagem Ralph né Do filme de Tona Ralph Apareceu lá no telão né Uma propaganda também Do filme Outras paradas aí No jogo Como por exemplo A lâmina do infinito Que faz referência Ao jogo Infinity Blade Da Epic Games Então podemos ver Essa skin aí Digamos que Fazendo propaganda Para o KFC Então caso tenha Outra novidade A respeito Dessa possível Futura skin do jogo Eu vou trazer aqui No canal Para vocês Mas por enquanto É bom vocês Levarem essa skin Apenas como um conceito E não uma skin Oficial aí Do jogo E greisada A última parada Que eu separei aqui No vídeo de hoje Para vocês É sobre um possível Novo envelopamento Da skin do Krampus O Licker Lucas7Yoshi Encontrou dentro Dos arquivos do jogo Dentro da pasta O Apen Skins Que são os envelopamentos O nome de um envelopamento Chamados Krampus Grad Que talvez né Só deduzindo pelo nome Seja um envelopamento Digamos que Do mesmo estilo Da skin do Krampus Que é uma skin Muito muito maluca Mas somente Esse detalhe Foi encontrado Desse possível Novo envelopamento Não se sabe Se ele será lançado Na loja Ou quem possui A skin do Krampus Irá ganhar esse envelopamento Caso tenha né Alguma atualização A respeito dessa novidade Eu vou trazer aqui Para vocês também Mas é claro Que por enquanto Apenas se encontra Aí dentro Dos arquivos do jogo Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo E eu espero mesmo De coração Que todos vocês Curtam esse ano De 2019 E eu ficaria muito Feliz mesmo Se vocês continuassem Me acompanhando né Nesse ano Que recém começou E já promete muito E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E como eu falei No início do vídeo A minha garganta Não está 100% Por isso a minha voz Está um pouco diferente Nesse vídeo aqui Mas eu espero Que não tenha atrapalhado No conteúdo Desse vídeo né Falando aqui Algumas notícias E novidades Do Fortnite Battle Royale Evento de Ano Novo Evento do Ninja né Live stream de Ano Novo Muito bacana Neymar participando da live né Rolezeiro aí Dos gameplays E também falando aí Do lucro né Estrondoso aí Da Epic Games No ano de 2018 Do Fortnite Isso mostra que jogos De moda e Battle Royale E também Paradas estilo Passe de batalha né Com progressão de itens E tudo mais Tem muito mais Para crescer ainda No cenário gamer Mas enfim Deixe sua opinião Aí nos comentários E mande esse vídeo Para seu amigo também Para ele ficar sabendo De todas essas notícias E novidades Para ele comentar A opinião dele Aí embaixo também né E para ele contar Um pouco aí Sobre sua história Se teve um acontecimento Interessante né Na sua virada de ano Deixe aí embaixo Nos comentários Vou ficar bem feliz Em ler as histórias De vocês Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui